Cielo, é quem conta a conta de cem Cielo, é quem conta a conta de cem Cielo, é quem conta a conta de cem Capitalismo impera, toma conta da terra Sem dinheiro o ser humano vive situação de miséria Na correria do troco, a corda no pescoço Você pode ser preso se não tiver um real no bolso No fundo do poço, a barriga vazia A mente frita, o sangue feve no peito Asfixia na correria todo dia, não pode parar Todo dia é um gigante que tem que matar Sua cara é vencer, só que não te ensinaram jogar A selva de pedra é um monstro pronto pra te devorar Segue a vida se quiser viver Ostensação pra estigar você Só que não, você tem que entender Nosso inimigo tá aí, no poder Quer saber, o bom guerreiro não se entrega Se quiser ter o melhor dessa terra Vai atrás, faz a sua cota Vai lá parceiro, conta as notas Som quem quiser pra comprar tem que ter Se quiser pra pagar tem que ter Se quiser ostentar tem que ter Se tiver pra mostrar tem que ser Tem que ser, tem que tá, tá ligado? Tem que ser, tem que tá, custa caro Um carro pra cada estilo de roupa caro Uma mulher pra cada estilo de vida Tem que ter, não importa sua cor, classe, religião Se tem identidade, qualquer entidade Teste qualidade, se tem ambição Você tá na maldade Tem pra comprar, tem pra gastar Pra tudo que for, se quiser ostentar Tá de R1, de 1100, coloca no clipe Tem pra ninguém, mas são alugados E arte também, pagade que tem com tudo que não tem Tudo de novo, mundo de louco Aqui você vale o que tem no seu bolso Liga a TV, tudo de novo, jogando na cara Pra te dar o troco, não paga pra ver Tem que entender, esse front for home Eu, você, o resto do mundo Isso revolta, tudo revolta, tudo a sua volta Mundo da volta, faz nossa cota Conta as notas, conta as notas Conta as notas, conta as notas Conta as notas Ostentação Não quer dizer nada Tô fechado com o dono do ouro e da prata Rei dos reis Senhor dos senhores Governador do mundo Arquiteto do universo Pra mim tá tranquilo Tô só de passagem Tudo que tá tendo pra mim é lucro, certo? Tem que contar contas Conta as notas Conta as notas Vem gostar, ganhar dinheiro